É... Você se empurra, batendo... Não dupla... Tá na bola... O cara vai que a bola nem reza... Agora que vai lá... É... Bora, Matheus... Puxa! Mas esse vídeo aí vai melhor assim... Pelo amor de Deus... Não estou falando de... De pessoa... É igualzinho... Isso aí o que? É... Pão doce... Não dá um rio direto pra ele não... Não, esse aqui é bom, esse aqui é bom... É bom mesmo? Se ele se trata... Ele não tem mil lados... Ele é bom... Ele não tem mil lados... Ele não tem mil lados... É piorar com a bola aqui... Pois é, pois é... Ele não tem mil lados... Não... Ele não tem mil... Ele não tem mil... Ele não tem mil... Ele não tem mil... Pega um cara... Puma maldade... Pum... O cara vem aqui nele... O cara... Ele não tem mil...